Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar, centenas de casos de amor. Garçom, no bar, todo mundo é igual, meu caso é mais um, é banal, mas preste atenção, por favor. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar, mandou uma carta pra me avisar, deixou em pedaços meu coração. E pra matar a tristeza de sua mesa de bar, quero tomar todas, vou me embriagar, se eu pegar o sono, me deite no chão. Garçom, eu sei que eu tô enchendo o sal, mas porto bebo, fica chato, valente, tem toda razão. Garçom, mas eu, eu só quero chorar, eu vou me acompanhar, por isso eu te peço, adeusão. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar, mandou uma carta pra me avisar, deixou em pedaços o meu coração. E pra matar a tristeza de bar, quero tomar todas, vou me embriagar, se eu pegar o sono, me deite, me deite no chão, me deite no chão. O que é feito daqueles beijos? E eu te dei, aquele amor cheio de ilusão, que foi a razão do nosso querer. Pra onde foram tantas promessas que me fizestes? Não se importando que o nosso amor viesse a morrer, talvez com o outro estejas vivendo bem mais feliz. Dizendo ainda, e nunca houve amor entre nós. Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive, e se a meu lado muito sofrestes, o meu desejo é que vivas melhor. Vá com Deus, seja feliz com o seu amado. Tens aqui um peito magoado, que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos, mas se tiveres algum fracasso, Teias que ainda te posso ajudar. Tens aqui um peito magoado, que muito sofre por te amar. Dizendo ainda, e nunca houve amor entre nós. Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive, e se ao meu lado muito sofrestes, o meu desejo é que vivas melhor. Vá com Deus, seja feliz com o seu amado. Tens aqui um peito magoado, que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos, mas se tiveres algum fracasso, Teias que ainda te posso ajudar. E ao ver o avião subir, no espaço sumido, não vai chorar também. Desde que eu chore sozinho, a dor dos espinhos que a vida tem. Já comprei passagem para ir embora, só me resta agora apertar-te a mão. Se já me trocaste por um outro alguém, já não me convém ficar aqui mais não. Levo comigo este amor desfeito, solidão desfeito e cruel desgosto. No avião das nove partirei chorando, vou deixar quem amo nos braços de outro. E ao chorar lhe darei meu adeus, porém juro por Deus que não quero piedade. Se o pranto de quem mais te quis te faz muito feliz, faça a sua vontade. E ao ver o avião subir, no espaço sumido, não vai chorar também. Desde que eu chore sozinho, a dor dos espinhos que a vida tem. E ao chorar lhe darei meu adeus, porém juro por Deus que não quero verdade. Se o pranto de quem mais te quis te faz muito feliz, faça a sua vontade. E ao ver o avião das nove partirei meu adeus, porém juro por Deus que não quero piedade. E ao ver o avião subir, no espaço sumido, não vai chorar também. Desde que eu chore sozinho, a dor dos espinhos que a vida tem. A dor dos espinhos que a vida tem. A dor dos espinhos que a vida tem. De uma vida noturna Com a flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul Mas é que quando a noite Vai se agonizando Do clarão da honora Os integrantes Da vida no todo Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Nozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se descer o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite A flor da noite Na boate azul Da vida no todo Uma boate aqui Uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul Essa senhora Essa senhora Você me pede na cara Que eu desapareça Que eu nunca mais Te procure E pra sempre Te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata O ciúme Barbaridade De quem é amor Tem saudade E quem não tem Passa a vontade Amor é meu É doido O dia inteiro Te odeio Te busco Te caço Mas os meus sonhos De noite Te vejo Te abraço Porque os sonhos São meus Ninguém rouba Nem tira Mero sonhar Na verdade Que amar Na mentira Ainda ontem Chorei De saudade Relendo a carta Sentindo o perfume De saudade De saudade De saudade Ainda ontem De saudade De saudade De saudade Legenda Adriana Zanotto